Era uma vez o dia em que todo culto era bom Glorioso culto, gosto e o bom gosto das músicas serem feitas com o som Dava pra adorar o herói no mesmo dia em que se ouvia um sermão E acabava tudo emprando um monte de gente em oração Dava pra ver a simplicidade, a reverência Como isso era bom Milhões de assuntos e versos tão reais Era palavra sem distorção Bastava um toque, um cantinho e o remédio Era jejum e oração Tudo mudava o ser todo dia Sem muita invenção É que a gente quer vencer Enquanto vem se esqueci de Cristo Mais um joelho dobrado Dói bem menos que um coração perdido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o povo ficou mal É só não permitir que a maldade da igreja te pareça normal Pra não perder a fé e acreditar em um líder carnal E entender que precisamos é de Cristo E não do natural É que a gente quer vencer E quando vem se esqueci de Cristo Mais um joelho dobrado Dói bem menos que um coração perdido Quero uma vez Quero uma vez Quero uma vez Quero uma vez Tchau